trazer aqui, que geralmente os empresários acabam trazendo à tona, existem muitos mitos, existem muitas crenças infundadas nesse mercado de licitações e que geralmente são levantadas por pessoas que têm muito pouco conhecimento em licitações, pessoas que têm um conhecimento raso em licitações e infelizmente, de forma tradicional aqui no Brasil, nós temos as pessoas que estão participando de licitações, participando de maneira totalmente desqualificada sem preparo técnico, sem preparação nenhum, infelizmente essa é a realidade das licitações no Brasil, no mesmo tempo, pessoas com conhecimento muito raso pessoas sem conhecimento nenhum e se jogando, se lançando no mercado, atuando ali com a cara e a coragem, indo para o campo de batalha sem nenhum tipo de preparo de conhecimento, nada. E aí que começam a surgir os mitos, as crenças que existem no ramo das licitações e que são levantadas, como eu disse novamente, por pessoas que não têm conhecimento, por ausência de conhecimento Então, como a pessoa não sabe como lidar com algumas situações, ela já sai criando ali uma frase, ela já sai criando ali uma crença limitante que ela escuta também por aí de outras pessoas que também não têm conhecimento, tá? Vou dar aqui alguns exemplos O primeiro deles é que o governo não paga, tá? Esse é um mito totalmente infundado, equivocado, por quê? Porque, geralmente, quando acontece algum tipo de atraso de pagamento pelo governo e que a pessoa fala que o governo não paga é porque essa pessoa não sabe como trabalhar com a metodologia de pagamento do governo, tá? Então, vamos lá. Apenas alguns levantamentos iniciais que eu vou fazer aqui com você, tá? O governo, ele paga sim, porque ele é obrigado a seguir diversas legislações E aqui a gente tem legislação pesada, lei de diretrizes orçamentárias, normas de direito financeiro, lei de licitações e contratos Não cabe jamais ao órgão público deixar de pagar por um serviço, por um produto, por uma obra que foi prestada, tá? Mas o que acontece? A gente tem um processo de pagamento e esse processo, ele tem que seguir as fases Então, quem é analista master de licitações conhece esse passo a passo Por isso que, novamente, se você é empresário, se você tem uma empresa, você precisa se capacitar Você precisa se tornar um analista master de licitação Ainda que você pense, né? Fala, não, Flávio, eu tô com muito trabalho aqui, eu quero focar na logística Ainda que você pense em focar no seu negócio e, de repente, até contratar um analista master Para te representar nas licitações, não é viável que você desconheça as etapas do processo, tá? Porque quando você vai delegar uma função, você também tem que conhecer o que você tá delegando Apesar de você, de repente, não querer ficar no operacional Isso não significa que você não pode simplesmente desconhecer as etapas do processo Porque até quando a gente delega uma função pra alguém, a gente tem que fazer o controle daquilo que foi delegado E se você não tiver o conhecimento de um analista master de licitação Como que você vai controlar aquela pessoa que, de repente, você contratou Que vai fazer a participação ali pra você e até mesmo você conseguir mensurar Se essa pessoa realmente está fazendo um trabalho ali adequado pra você Sem conhecimento, você não consegue fazer isso Então, esse aqui é mais um motivo pra você se qualificar como analista master de licitações Antes de você pensar em contratar alguém, antes de você pensar em terceirizar o seu setor de licitações Ou qualquer coisa do tipo, ou até mesmo você ir pro campo de batalha Que não tem problema nenhum também Você se autorrepresentar nas licitações Participa da licitação, ganha a licitação E faz ali a entrega também do produto, do objeto Porque você é o empresário e você que vai ter que cumprir aquele contrato, tá? Então, voltando aqui, por exemplo, a questão do governo não pagar Então, o governo tem que seguir uma série de legislações Quando você vai participar de uma licitação, depois que você ganha aquela licitação O órgão, ele emite como se fosse uma nota de empenho E essa nota de empenho tem outros nomes Por exemplo, ordem de compra, ordem de serviço Isso garante que aquele valor, ele já foi reservado Que aquele valor, ele tá ali, o órgão, ele tem esse valor Pra fazer jus ao pagamento, né? Então, primeiro você vai lá, ganha a licitação É emitida uma nota de empenho, uma ordem de compra, uma ordem de serviço Você presta o serviço, entrega o produto E aí o governo te paga em até 30 dias, tá? E aí o que acontece? Quando tem, se porventura tiver qualquer tipo de atraso de pagamento Tem metodologia pra cobrar o governo Então, quando a pessoa fala que o governo não paga Ou essa pessoa, ela não soube lidar com a nota de empenho Foi lá e prestou o serviço, de repente, sem ter a nota de empenho Sem estar com a nota de empenho assinada Ou aquela pessoa simplesmente não tem acesso a uma metodologia de cobrança efetiva Dentro da formação em analista master de licitação Que é o meu programa completo de estudos Lá a gente tem uma metodologia completa de cobrança extrajudicial O que é extrajudicial? Não precisa ser advogado, nada É o próprio analista master de licitação Que aplica os modelos de cobrança e recebe em tempo E esses modelos, eles funcionam em 99,99% dos casos De forma muito rápida Porque é uma metodologia que já foi validada Já foi aplicada na prática Tanto por mim e também pelos milhares de alunos Que já passaram pelo método e que sabem aplicar essas técnicas efetivas de cobrança administrativa E aí, nesse caso, então, o que acontece? Sem uma metodologia de cobrança, aquela pessoa vai lá, vai ficar ligando para o órgão Isso não resolve, isso não vai resolver de forma alguma Lá a gente tem um procedimento onde a gente traz para o órgão todas as questões de direito público Que ele está simplesmente violando se ele não seguir ali a ordem dos pagamentos Se ele não seguir o cronograma dos pagamentos E por isso que a gente recebe ali facilmente Então a gente tem vários equipamentos seguindo o método A gente tem o método em quatro passos De como você efetuar essas cobranças administrativas Então, quando tem ali no primeiro dia de atraso de pagamento A gente já consegue fazer essa cobrança Claro que quem não tem esse conhecimento Quem não tem conhecimento vai sair afirmando que o governo não paga Porque não sabe lidar com o processo de pagamento que é feito pelo governo Mas é totalmente seguro e até mais seguro você fornecer para o governo Do que você fornecer para uma outra empresa privada Porque a outra empresa privada, ela pode até te dar o calote Mas o governo não tem como dar calote O governo não pode dar calote Ah, então servidores A gente tem um ordenador de despesas que responde por isso Servidores que estão envolvidos também respondem por isso Eu, em uma dessas denúncias administrativas Que qualquer pessoa pode fazer Que eu dou os modelos lá dentro da formação Eu, inclusive, um processo de pagamento Um atraso de pagamento O ordenador de despesas Ele foi multado, né? Pelo Tribunal de Contas Eu fiz a denúncia Ele foi multado em 5 mil reais do próprio bolso Porque ele que causou aquela irregularidade Ele que não estava efetando o pagamento Simples, foi simplesmente fazer uma denúncia A gente recebeu E ele ainda foi multado Com uma multa ali O servidor público, tá? Ele foi multado Porque ele causa aquela irregularidade Do atraso ali daquele pagamento, tá? Então a gente tem vários meios Para fazer isso daí Sem pressão Totalmente tranquilo Só seguindo o método Só aplicando os modelos, tá?